Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional. Então hoje eu quero falar pra você sobre a questão de serviços de inspeção e análise de risco na China e em outros países do mundo. Então se você quer fazer uma importação, por exemplo, da China ou de outros países ali daquela região lá da Ásia e precisa de verificar se o fornecedor é confiável, precisa verificar se o produto realmente está sendo embarcado da forma correta nós somos correspondentes aqui no Brasil de uma empresa chinesa que é uma das principais empresas hoje de análise de risco e inspeção não só na China, mas também existem escritórios em outros países do mundo. Então se você precisasse, fora da China, você pode entrar em contato comigo e perguntar quais são esses outros países onde a análise de risco e inspeção pode ser feita exatamente para você verificar, será que esse fornecedor existe? Será que esse fornecedor é confiável? Será que o produto que eu estou comprando está de fato nas especificações que eu estou precisando? Será que está embarcando de fato aquilo que eu comprei? Então existe essa possibilidade de fazer essa análise de risco de fornecedor e a inspeção dos produtos tanto na fábrica como na hora do embarque também da mercadoria. Então nós somos correspondentes oficiais aqui no Brasil da Sunshine, que é uma empresa chinesa que cuida dessa parte aí ela inclusive faz esse serviço até para grandes multinacionais que são marcas bem conhecidas a nível mundial, o portfólio deles tem muita empresa grande aí, famosa e se você então precisar, entra em contato que a gente passa mais informações, manda um modelo de relatório para você entender mais como que funciona, quais são as possibilidades, passa para você um orçamento para você avaliar e a empresa então consegue verificar isso. Qual que é o objetivo então desse serviço? É minimizar seu risco, porque risco sempre existe, tem várias formas de minimizar o risco no processo de importação então através dessas empresas é uma possibilidade. Lá na China, por exemplo, eles conseguem atender praticamente a China inteira para fazer esse serviço de análise de risco e inspeção dos produtos. Em outros países do mundo também tem, eu não estou lembrado agora da relação completa mas eu sei que tem Vietnã, tem Índia, tem Turquia, então tem vários países que a gente faz esse serviço de inspeção e a nossa empresa é correspondente deles aqui no Brasil para dar esse suporte na área comercial para localizar novos clientes, ajudar a conectar com os novos clientes, passar as informações ajudar nesse contato inicial com essa empresa chinesa. E se você precisar também de planejamento, gerenciamento e curso na área de comércio exterior, na área de importação entra em contato que a gente também tem todo esse conhecimento para planejar e gerenciar todas as etapas temos os cursos também que vão te atender nesse quesito. Então é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, até breve, tchau tchau!